Rodrinho Grande É verdade Já lancei chate na ponte de Uruguaião Já lancei chate na praça de Guaraí Já lancei chate na ponte de Uruguaião Já lancei chate na praça de Guaraí Em livramento dansei com uma castelhano E a malvada da cigana nunca mais não me esqueci Em livramento dansei com uma castelhano E a malvada da cigana nunca mais não me esqueci Em Porto Alegre dansei com uma moça loira Era bonita tinha os olhos bem azul Em Porto Alegre dansei com uma moça loira Era bonita tinha os olhos bem azul Ai que saudade que eu tenho daquele chote É verdade Por isso eu sempre digo vivo Rio Grande do Sul Ai que saudade que eu tenho daquele chote Por isso eu sempre digo vivo Rio Grande do Sul Vem pelota dentro da União Gaúcha Pensei um chote bem bonito pra se olhar Vem pelota dentro da União Gaúcha Pensei um chote bem bonito pra se olhar A pelota que se dobrava no meu braço Sempre firme no compasso foi um chote de abafar A pelota que se dobrava no meu braço Sempre firme no compasso foi um chote de abafar E na fazenda na minha terra querida Pensei um chote que foi muito comentado E na fazenda na minha terra querida Pensei um chote que foi muito comentado Na fazenda estou bonito em você Dançando a noite inteira me deixou apaixonado A fazenda estou bonito em você Dançando a noite inteira me deixou apaixonado É verdade, companheiro Ai que saudade que eu tenho da minha terra Daquele chote quase bom de agonia Ai que saudade que eu tenho da minha terra Daquele chote quase bom de agonia Já sei que vou pra dançar e passo fundo Dançar em Lagoa Vermelha e também em Macaria Já sei que vou pra dançar e passo fundo Dançar em Lagoa Vermelha e também em Macaria E aí E aí E aí E aí E aí